O duplo homicídio que aconteceu no distrito de Chonim de Cima, ou seja, um duplo homicídio, um duplo latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte e uma tentativa de homicídio foram registrados nesta segunda em Chonim de Cima. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas fatais são Adair José Felipe, de 45 anos, e Lucas Roberto da Silva Oliveira, de 19. Miguel, quais as informações atualizadas sobre esse duplo latrocínio e essa tentativa de homicídio? Pois é, Saulo, segundo a Polícia Militar, este crime foi registrado ontem à noite, e de acordo com a PM, as vítimas fatais e uma pessoa, um rapaz de 20 anos, que ficou ferido, são da cidade de São José da Safira e estavam vindo para governador Valadares. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o jovem contou que Adair quem conduzia um veículo e quando chegou em uma estrada, ele parou o carro e começou a conversar com duas pessoas até então desconhecidas. Essa testemunha contou que só ouviu alguns disparos, portanto, este jovem acabou sendo ferido em um dos braços e conseguiu fugir dos criminosos. O jovem ainda contou para a Polícia Militar, como eu disse, estavam vindo para governador Valadares, só que não quis dar mais detalhes. A Polícia Civil esteve no local, realizou todos os trabalhos de perícia e foi constatado que Adair foi morto com vários tiros e também esfaqueado. Já a outra vítima de 19 anos, o Lucas, foi morto com um tiro na nuca e outro na região do abdômen. Como foi dito, a Polícia trata como duplo latrocínio porque a vítima Adair teve o aparelho celular levado e a vítima Lucas teve o relógio também levado pelos criminosos. Portanto, a Polícia Militar ainda está neste caso, trabalha para encontrar a autoria e, claro, também descobrir a motivação. O veículo em que as vítimas estavam e os demais pertences foram apreendidos. Portanto, a Polícia também conta com o apoio da população, caso tenha qualquer informação que leve a localização dessa autoria. E só lembrando que os canais para denúncia são 181, que é o Disque Denúncia Unificado, e o 190, que é o da Polícia Militar. Saulo.